Xavasca gravações gosta Meninas ficam de 4, mulheres ficam de 4 Meninas ficam de 4, mulheres ficam de 4 Meninas ficam de 4 Fica de 4 De novo, de novo Bailar e fica de 4 Bailar e fica de 4 Meninas ficam de 4, mulheres meninas gostosas bandidas Vem já! Senta devagar Senta devagar Senta devagar Fude! Esse menino sabe que é vida Eu sou a cita de vida Nesse solinho você não sabe o que acontece A sua bunda sobe A sua bunda desce A sua bunda... A sua bunda sobe A sua bunda desce A sua bunda sobe E o maloca enlouquece A sua bunda sobe A sua bunda sobe A sua bunda sobe No meio comando jaca Comando jaca O peru de... Vou pedir Mulheres ficam de 4 Meninas ficam de 4 Vai lá e fica de quatro Meninas, fica de quatro Fica de quatro Agora o bubu de vocês, o bubu de vocês Junto com o Jaco, ó Tutu, tutu, tutu Vim, 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 vim Jaco, cita de baixo Senta devagar Senta devagar Senta devagar Gostosa, delícia Senta devagar Essas meninas sabem viver a vida Viala, viala Nesse solinho você não sabe o que acontece Marquinha tá ativada, vida A sua bunda sobe A sua bunda desce A sua bunda sobe A sua bunda desce A sua bunda sobe E uma louca te enlouquece A sua bunda sobe Solta, desce Solta, desce Solta, desce Gente, desce O coração tá de gelo Mas a piroca tá quente O coração tá de gelo Mas a piroca tá quente Sente, sente A minha piroca tá quente Sente, sente A minha piroca tá quente Aqui não tem sofrência, aqui só tem putaria Aqui não tem sofrência, aqui só tem putaria É pau na pepequinha, é pau na pepequinha É pau na pepequinha, é pau na pepequinha Aqui só tem putaria Chavasco, a gravação gosta Baixinho, 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 ó Olha pra não ver, fala assim, ó Coração tá até gelado, mas a piroca tá daquele jeito Gelo pro amor, pô É Entendeu? O coração tá de gelo, mas a piroca tá quente O coração tá de gelo, mas a piroca tá quente Sente, sente a minha piroca 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 quente Sente, sente, sente Sente, sente a minha piroca quente Vila Baiana não, Vila Baiana é pro cara que se revoltou Ou então pro cara que quer ficar de quebradinha, fazer a média É, o cara fazer a média, vamos curtir o biruta ali de canto E tem o cara que se revolta, porra, vamos curtir o biruta que hoje é só putaria E aí fala, já sabe Aqui não tem sofrência, aqui só tem putaria Sofrer você sofre daquele jeito aqui, ó É pau na pepequinha, é pau na pepequinha É pau na pepequinha, é pau na pepequinha Aqui só tem putaria, esses meninos sabem viver a vida Quatro paredes pode tudo, novinho eu vou te falar E aí fala, e quatro paredes pode tudo, novinho eu vou te falar Pedi e botei pra chupar 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 Pode dizer que o papai tá te olhando E o biruta tá te olhando Desce pirraçando, desce pirraçando, desce pirraçando Desce pirraçando, desce pirraçando, desce pirraçando, desce pirraçando Desce, desce pirraçando, desce pirraçando Pode dizer que o papai tá te olhando Desce pirraçando, 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 desce pirraçando Desce, desce, gostou de iniciar Lari tá dizendo, eu não sou otária Essa Lari tá dizendo, eu não sou otária É o desce, eu não sou otária Vai Lari Eu não sou otária, se tem e botei pra gozar 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 Gostosa, delícia, calma a vida Eita, caralho Eita, escrava Centei, citei Cadê o uísque? Cadê o uísque? Cadê o uísque, porra? Máximo De vici de um, o papai fica fraquinho É só suspender Eu voto gostoso, delícia Eu voto gostoso, delícia Eu voto gostoso Viagem, viagem Pode, pode descer que o papai tá te olhando Tamo junto, seu povo na vida Se o papai tá te olhando Desce, pirraçando Desce Desce, pirra Desce 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 Tem calcinha Tem calcinha Tem calcinha que é um desperdício mandar tirar Não tira não, vida Eu não quero que tire Vermelho 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 É vermelho e a vida Eu não mando tirar não A gente tem que ser baloqueiro ousado Não tira vida Continua assim É só suspender E bota de ladinho 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 Que o papai fica fraquinho É vida Eu boto Gostoso Delícia Eu boto Gostoso Vai Quatro paredes Fode tudo Nove eu vou te falar Quatro paredes Fode tudo Nove eu vou te falar Bentir E botei pra jufar Bentir E botei pra jupar Bentir 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 Botei Compostoso Delícia Bentir Me botei pra jupar Bentir Eita car Mitte Bentir Put QR Ela que é o pivete jaca, que é o cara do momento É o pivete do momento Que é o piruta, que é o cara do momento Eu posso te perguntar, tem como eu tá respondendo Deixa eu botar um pouquinho e tu Deixa eu botar um pouquinho e tu Deixa eu botar um pouquinho e tu Bota mais no jogadinho Só vou parar só essa vez Só vou parar só essa vez que eu não gosto de parar não Vou seguir só pra explicar a vocês Porque na hora do pai fris e pão já tá todo mundo embrazado Ela fala, ah bota mais no jogadinho, que é o difícil A gente tenta até se controlar Quando vê já foi, né porra Mas coisa gostosa é assim Mas não vai pra história não que vai fazer filho, sacana Filho é trabalho, filho é bom, mas é trabalho, tá ligado? Deixa eu botar um pouquinho e tu Deixa eu botar um pouquinho e tu Deixa eu botar um pouquinho e tu Vou botar mais no jogadinho e tu Viajou, viajou Votar mais no jogadinho e tu Tu vira baiana, tá rolando o poder Meu manguinho, tá rolando o poder Na sorinha, tá rolando o poder Meu bairro da paz, tá rolando o poder Vai mamar até de manhã Lugas de bebês, moral Vai mamar até de manhã Cuidado com meu cabelo Vai mamar até de manhã Cuidado com meu cabelo Toma porra Cuidado com meu cabelo Vai mamar até de manhã Cuidado com meu cabelo Cuidado com meu cabelo Viola, batidão, batidão Com meu cabelo Chega de madrugada, todo mundo embrazado A novinha, ah, vai bagunçar meu cabelo Pera aí, vida Se não for pra bagunçar, a gente nem se tranca Né? Vai mamar até de manhã Cuidado com meu cabelo Cuidado com meu cabelo Cuidado com meu cabelo Cuidado com meu cabelo Vai mamar até de manhã Cuidado com meu cabelo Cuidado com meu cabelo Cuidado com meu cabelo Cuidado com meu cabelo Ela quer o piruta, quer o cara do morro Mas é a vida toda Do momento Ela quer o pivete, já quer o cara do morro Ela quer o pivete, o despida, tá ligado Do momento Eu posso te perguntar, tem como tá respondendo Deixa eu botar uma mil e dois Deixa eu botar um pouquinho e tu Vila Baiana, tá rolando um puteiro Lá na Soronha, tá rolando um puteiro Do seu Gonçalo Vai mamar até de manhã Cuidado com meu cabelo 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 Procurador com meu cabelo No Vila Baiana, tá rolando um coteiro Tá ligado? Tá rolando um coteiro Meu magno gosta, quase de farinhas Vai mamar até de manhã Cuidado com meu cabelo Cuidado com meu cabelo Cuidado com meu cabelo Vai mamar até de manhã Cuidado com meu cabelo Cuidado com meu cabelo Ela sabe que eu sou envolvido Sabe que eu sou perigo Ela sabe que eu sou bem-vindo Ela sabe que eu sou perigo Gostoso, bonito, na régua, bandido 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 Chavasco a gravação gosta Ela só quer nós que sabe que a gente é envolvido Ela sabe que eu sou envolvido Ela sabe que eu sou perigo Ela sabe que eu sou envolvido Ela sabe que eu sou perigo Gostoso, bonito, na régua, bandido 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 Gostoso, gostoso, bonito Viagem, viagem Ela não aguenta ver o ladrão com postura de Braddock Ela não aguenta ver o pivete com postura de Braddock Não aguenta ver o pretinho, que já quer sarrar na Glock Vem, 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 vem Sarrando na Glock Vem, 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 vem Sarrando na Glock Vem, 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 vem Eita, sarrando na Glock Vem, 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 vem Eita, zorra, zorra Vem, vem, vem GugaCV, oral Sarrando na Glock Ela sabe que eu sou envolvido Ela sabe que eu sou um perigo Ela sabe que eu sou envolvido Ela sabe que eu sou um perigo Gostoso, bonito, na régua, bandido Gostoso, bonito, na régua, bandido Ela não aguenta ver o ladrão com postura de Braddock Não aguenta ver o pivete com postura de Braddock Não aguenta ver o pretinho, que já quer sarrar na Glock Vem, 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 vem Sarrando na Glock Vem, 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 vem Sarrando na Glock Vem, 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 vem Eita, zorra Vem, vem, vem Sarrando na Glock Ela não aguenta ver o pretinho porque ela já vem querendo sarrar na Glock Falei que é isso rapaz Vem, 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 vem Sarrando na Glock, vem, vem Sarrando na Glock Sarrando na Glock Vem, vem, vem Essas meninas sabem ver aqui então Sarrando na Glock Sarrando na Glock Sarrando na Glock Me chamaram de malandro, vagabundo e cafajeste É hora Sarrando vai entrar no jogo Vai mulher e pina bunda pra sentir o Brasil de novo Só metida, só metida, só metida de cachorro louco Só metida de cachorro louco De cachorro louco De cachorro louco Vem, 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 fica Gastro louco Tô metida de cachorro louco Só metida de cachorro louco Viola, viola, cabeça Me chamaram de malandro, não entendi, foi nada Xavasca gravações gosta Viaja, vai que onda, não entendi nada Me chamaram de malandro, vagabundo, incapazeste Me chamaram de malandro, vagabundo, incapazeste É hora do pai entrar no jogo Vai mulher e vim na bunda pra assistir o Brasil de novo Sou mentida, sou mentida, sou mentida Só metida, só metida de cachorro louco De cachorro louco De cachorro louco De cachorro louco Viola, viola, viola Cafajeste é foda, ó pra aí, velho Porra, ó lá aí, velho Me chamaram de malandro, vagabundo e cafajeste Me chamaram de malandro, vagabundo e cafajeste É hora do pai entrar no jogo Vai mulher e pinabunda pra sentir o prazer de novo Só metida, só metida de cachorro louco De cachorro louco Vai lá aí, vai lá aí Mentida, 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 de cachorro louco, de cachorro louco, de cachorro louco, de cachorro louco. Vem, jaca, vem, jaca, mentida, 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 de cachorro louco, de cachorro louco, de cachorro louco, de cachorro louco. Viola, 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 esse bunha é cafajete. Me chamaram de malandro, vagabundo e cafajeste Me chamaram de malandro, vagabundo e... É hora, tu vai entrar no jogo Vai mulher e pina a bunda pra sentir o prazer de mim Sou mentida, mentida, mentida de cachorro louco Sou mentida, mentida de cachorro louco Sou mentida de cachorro louco De cachorro louco, de cachorro louco De cachorro louco, de cachorro louco Mentida, 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 mentida Mentida de cachorro louco, de cachorro louco De cachorro louco, de cachorro louco Vai não, vai não, vai não, mete, mete nela Metida, 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 metida De cachorro louco, de cachorro louco, de cachorro louco Vem, Jaca, vem, vai com ela, mete, mete De cachorro louco, de cachorro louco, de cachorro louco Vem, Jaca, vem,Jaca Mentida, 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 mentida de cachorro louco, 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 de cachorro louco. Vou te acertar 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 Pode vir sem lobby Vou te deixar impressionada Vim sem lobby Vou te deixar impressionada É só sequência de macetada Sequência de macetada Sequência de macetada Vai porra Sequência de macetada Sequência de macetada A buca pneu É só ser coenchar, ser coenchar, ser coenchar, ser coenchar Viola batinho, agora é cachorro safado Agora não presta o caralho, hoje eu tô ouvindo a baiana que eu me revoltei Fala isso que tá boladona, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona, vou voltar pra favela Fala isso que tá boladona, eita porra, segura, segura meu pivete, eita zorra Vou botar a babavela, vou botar tudo na live, vou botar tudo na live Ai porra, vou botar tudo na live Me revoltei porra Xavás com gravações gosta Fala isso que tá boladona, terminei com ele, tô solteiro e não tenho mais dona Mentira É mentira É mentira É mentira Fala isso que tá boladona, terminei com ele, tô solteiro e não tenho mais dona Eita zorra Eita zorra Vai 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 Viajou, se vim por virar baiana tem que vir sem love Pega o whisky, que só tem pivete revoltado aqui Pode, pode vir sem love, vou te deixar impressionada Vim sem love, vou te deixar impressionada É só sequência de macetada, sequência de macetada Vai porra, vai porra É só sequência de macetada, sequência de macetada Minha rapa dessa safada, é só sequência Minha voz, minha voz, minha voz É só sequência de macetada Macetada, macetada Minha rapa dessa safada, sequência de macetada Minha rapa da safada, sequência de macetada Mãe de un admiration Minha rapa dessa chance EmagreiteOWN Ótimo, sua amanda Minha rapa dela Pega o musky das excessivas Minha rapa da safada, sequência de macetada Minha rapa dela Cosa�심 Fazer, 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 nesse buque Fazer, 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 nesse buque Eu, eu, eu o que fazer Eu, 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 nesse, nesse Eu, eu, eu o que fazer Eu, nesse, nesse, nesse Fazer, fazer, eu o que Nesse, 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 nesse T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.